Música Vamos ao mais ficar do Presto E nesse domingo eu vou pegar mais alguns quadrinhos nacionais De tempos em tempos eu faço essa apanhada de revistas Que estão na minha pilha de leitura Mais quadrinhos brasileiros Independentes, alguns de algumas editoras Menores, de vez em quando alguma editora maior Mas são... Esse programa vai ser o vigésimo já São 20 programas específicos para esse tema E dessa vez a temática que eu quero pegar É um pouco de falar sobre transformação São histórias que vão mostrar personagens Que precisam se transformar física, mentalmente Ou ajudar na transformação de alguém Para enfrentar esses novos desafios que vão aparecer pela frente Dessa vez eu peguei só três revistas Para não ficar muito grande É sempre aquela coisa, sempre acaba exagerando Mas eu vou falar sobre as revistas Bipolar Que vai ser sobre um ambiente mais futurista Na verdade é assim Ela está de ponta cabeça mesmo Aqui eu vou falar sobre um futuro Uma história que pode ser distópica Mas ao mesmo tempo Ela é provavelmente contemporânea E está acontecendo agora Que é Romaria E por último Viajando no submundo do pós-morte Eu fui atrás de Necronauta Mas vamos começar com Bipolar Aqui a gente tem uma história É bem padrão De ficção científica Aquela coisa de mundos futuristas Onde a população Ela é subjugada Por um poder maior Um poder do Estado, no caso Com suas várias empresas E megacorporações Que também se envolvem Nessa briga por poder Normalmente as liberdades E os direitos Eles são trocados Por uma certa ilusão de controle E aqui a gente tem Esse cenário Construído bem dessa forma Com o roteiro do Renan Ribeiro E a arte do Ramon Sarold Aqui a capa do Na verdade é o Diogo Torres Na ilustração O roteiro do Renan Ribeiro E a capa que é do Ramon Sarold Uma capa bem legal Isso aqui foi um projeto do Catarse Que teve alguns problemas Foi do ano passado Teve alguns problemas Com a troca de desenhista Então demorou bastante pra vir E a ideia é ser publicada Em dois volumes Então essa primeira parte Da história Onde a gente vai acompanhar Um mundo que se passa Depois de uma guerra Onde mais de 70% da população morreu O mundo acabou se dividindo Em várias cidades-estado Provavelmente essa guerra foi nuclear Então as cidades estão protegidas Dentro de domos E fora deles A gente tem a neve Tomando todo o espaço O mundo é polarizado Entre ocidente e oriente E como a própria protagonista levanta Uma forma de controlar a população É através do medo Mas tem que ser um medo controlado Se o medo for generalizado Ele vai trazer o caos E pra controlar ele Eles elegem um inimigo Que todos odeiam Então a gente tem Oriente Versus Ocidente A protagonista da história Então a Charlie Ela tá em busca Do pai Que desapareceu Quando ela era criança Eles eram bem próximos Mas ele Trabalhava pro governo Acabou sendo desaparecido E ela foi cuidada Pelo estado De certa forma No final da faculdade Ela tem uma formação voltada Pelo menos uma formação pessoal Voltada pra invasão digital Ela é meio que obrigada A se aliar a esse governo Pra fazer algumas Desempenhar algumas tarefas Bem, o Ribeiro Como o roteirista Ele vai criar um mundo Um tanto familiar Pra quem tá acostumado Com esse gênero Da ficção científica Da distopia Na ficção científica E joga algumas pistas Que pra mim Acabaram ficando Meio óbvias Existem alguns roteirismos Algumas Desculpas Pra levar a história Mas pelo menos O ritmo O desenvolvimento Da protagonista Eles são bem trabalhados O grande trunfo Da revista mesmo Vai pros desenhos Que embora Tinha tido esse problema De troca De desenhista No fim Essa troca Na verdade Atrasou Os realizadores Do Bipolar Resolveram Refazer as páginas Que tinham sido feitas Inicialmente Então É só um desenhista mesmo No fim Nesse volume Então a gente tem Uma unidade E esses desenhos São muito legais Me chamou Bastante atenção Ter um traço Ao mesmo tempo Que simples Ele é altamente detalhista Ele lembra Uma escola Meio europeia Dessa linha clara Apesar de ser Extremamente Calcada Nos detalhes Na caracterização Principalmente Dos personagens Personagens inclusive Que são Completamente relevantes Como essas Várias pessoas Que aparecem Nessa tela Nenhum deles Vai ser trabalhado Mas você pode Diferenciar Cada um Isso Traz Uma qualidade Para a arte Bem interessante A narrativa gráfica Também Ela é muito boa E Tem bastante movimento Chama atenção Para alguns Pequenos detalhes Que passariam batido Numa composição Maior Como Uma simples Página Que mostra Etapas Da pessoa Entrando Num sistema Com alguns detalhes Maiores De coisas Específicas Das vestes Da armadura Bem É isso O enredo Não é muito inovador Mas ele apresenta Alguns elementos Interessantes Que vão Prender Prende A nossa Atenção Prende A atenção do leitor Que vai ansiar Por essa conclusão Num prometido Segundo volume Que deve vir O projeto No final desse ano Pelo Catarse Também Bem Passando de ficção científica A gente vai Para um local Onde a fantasia E a realidade Vão se encontrar Numa história Bastante emocionante Que é Essa Romaria Outro projeto Do Catarse Esse foi Bem mais rápido Eu recebi ele Faz Faz algumas semanas E aqui a gente Tem roteiros De Jun Sujiyama A arte Do Alexandre Carvalho E a gente Vai acompanhar Essa garotinha Que ela é uma garota Bastante sonhadora Mas que vai Precisar Enfrentar Um mundo Completamente Seco Árido No sentido Literal E filosófico Da palavra Para salvar A vida Da sua avó Olha um pouco Da arte Aqui dentro Aqui a gente Tem um cenário Mad Max No cangaço Sem Aqueles Carros modificados Mas simplesmente Retratando Uma realidade Que infelizmente É bastante Comum Para algumas pessoas Que vivem Atualmente No sertão Brasileiro A água Como Toda a história Mostra Ela E como a gente Sabe É um recurso Essencial Para a vida Mas Ele é Extremamente escasso E no fim Quem controla A água Tem o domínio De todas as pessoas E através Dessa jornada Da garotinha Que chama Délia Que os dois autores Vamos apresentar Uma metáfora Do presente Onde os rios Eles acabam sendo Desviados Por fazendeiros Que vão trazer Só miséria E morte Para a população Aqui Um pouco Desse Grande Empresário Que represou Toda a água Do rio Porque Segundo ele Ele pode Porque ele venceu Na vida É a questão Da meritocracia Subindo em cima Das costas Das outras pessoas Ou Da cabeça Das outras pessoas O enredo Embora seja Bem Pesado Ele acaba Não se perdendo Apenas nesse Desespero A gente tem Algumas pessoas Que lutam Pelos direitos Em oposição A grande massa De zumbis Que é representado Por essas Pessoas Com o rosto Coberto Além de alguns Mercenários Que são Os aproveitadores Da situação Como essa Tribo de garotos Perdidos Mas assim Acima de tudo A gente está contando A história de uma garota Que Apesar de todos Esses problemas Ela Ainda Sonha Bastante Em toda Figura Da Adélia A gente tem Uma luta Para preservar Uma certa Inocência E até Que essa Inocência Pode representar De certa forma Um pouco De esperança Para o futuro É uma Mensagem Crua Pesada Mais Bonita No final Acho que Os desenhos Do Alexandre São muito legais Eu acho que Nessa capa Ela Representa Bem isso Que eu Quero falar Eles lembram O traço Ele tem Bastante influência De um traço Oriental Ele me lembra Bastante As animações Do Hayao Miyazaki A questão A composição O traço Mesmo Os desenhos A caracterização Mas além disso A escolha Para os outros Personagens Na Criação Da diversidade Do mundo Onde Só os protagonistas E antagonistas Realmente Tem rosto O resto Ele é escondido Através de máscaras Que vão representar Arquétipos Lembra Algumas Alguns trabalhos Do Miyazaki Como A Viagem de Shihiro Que É trabalhar muito mais Com a representação De conceitos Ou a Antropomorfização Dos conceitos Do que Realmente Criar vilões Super malvados O resto Do traço Dele Do desenho Dele Também Acaba se destacando Com essa Essas Ranchuras As rachuras E retículas Que ele vai usar Para dar Sombra e movimento A toda A toda A narrativa No meio Desses traços Mais longos Longilíneos E finos Que é Bem característico No Alexandre Gostei Gostei bastante De Romaria Bem E para terminar A gente vai falar Sobre Necronauta É É do Danilo Beirute Muita gente conhece Danilo Pelas obras mais recentes Ele está trabalhando Na Marvel Fez alguns trabalhos Na Marvel Pelo menos Ele se despontou Com a Astronauta Da MSP Mas um dos maiores Sucessos dele Foi Bando de Dois Que é uma Graphic novel Que mostra Uma outra visão Do cangaço Meio Wester Que fez ele ganhar O HQ Mix E colocou ele Realmente no mercado É um É um Roteirista Desenhista De bastante sucesso Que começou a trabalhar Em 2006 Começou a Arriscar Nos quadrinhos Em 2006 E foi justamente Com Necronauta E ele já apresenta Desde o início Uma qualidade De traço Tanto na questão De desenho Composição Criação De personagem Quanto na narrativa E nos roteiros São Esse Encadernado Ele foi Lançado pela Zarabatana Em 2015 Tem inclusive Um segundo volume Com mais histórias Mas esse primeiro Ele vai contar Ele vai Compilar Seis primeiras Histórias Que foram lançadas Em fanzines Entre 2006 E 2007 Uma história Inédita Específica Para cá E uma história Que foi para um Ontologia Da IMAGE De novos autores Apesar de ser Meio saltado Assim Ele tem uma certa Cronologia Uma certa continuidade Bem legal Essas últimas histórias São coloridas E as Originais As primeiras Elas são em branco e preto Até porque Eram publicadas No formato de fanzines Impressos em Em A4 Mesmo Em A5 Até Bem A história Apresenta Ritmo Narrativa Inventividade Nos enquadramentos De forma Excepcional Para um Para um roteirista Desenhista Iniciante Vai contar a história Desse personagem Que é o Necronauta Ele é meio que Um guia Do submundo Que percorre o limbo Ajudando Ajudando Almas Almas perdidas Que não acreditam Que estão mortas Ou que tem suas pendências Antes de atravessar Para um pós-vida É interessante que Embora ele trabalhe Com esse tema Do pós-vida Da vida após a morte Em nenhum Momento Fica claro Uma Uma linha religiosa Que ele queira seguir Na verdade Ele até coloca A religião Como Uma forma Catalizadora Que ajuda A fazer a travessia Mas ela não é essencial E ela nem é necessária Tanto que Aqui na Em uma das histórias Em uma das histórias Que se chama Bem-vindo à Necrópolis Mostra Vários Vários templos religiosos Que servem justamente Como esse Catalizador da passagem Mas nenhum deles É certo Todos os deuses Existem E todos os deuses Ajudam nessa Nessa travessia Então Bem É É legal acompanhar Essa carreira do Beirute Que desde o início Apresenta Uma qualidade Excepcional Tanto em Desenho Quanto em Inventividade De roteiro Embora alguns roteiros Aqui Ele acaba Dividindo com outras pessoas Como Stephen Lincey Luiz Costa Pereira Júnior E outros Mas a grande maioria E a Criação do personagem É do Danilo Beirute Mesmo Bem São só esses três Espero que tenham gostado Do vídeo Curtam o vídeo Assinem o canal Assinem o Chapado Presso Lá no Facebook E me falem Se vocês conhecem Necronauta Romaria E Bipolar Se vocês leram Essas histórias Se vocês gostaram É Que a gente Continua conversando Nos comentários Espero que tenham gostado E até mais E bons quadrinhos Tchau 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 Tchau